E aí, estamos em direto, no meu Facebook Ena Que alegria E que surpresa Porque isto nunca é anunciado Eu nunca digo a que horas é que eu apareço Em direto Para anunciar o meu convidado da próxima semana Mistério E hoje está cá o meu companhão Como é que se diz, companhão de root Exatamente Eugênio Eugênio Lopes Guarda isso para a conversa Eugênio Lopes É a frase que se diz mais antes de entrarmos em direto Ou na conversa Eugênio Lopes, a.k.a. Jimba Jimbex Music Eu gosto de tratar por Jimbex Pode ser Bem-vindo ao Maluco Beleza Repara que eu disse beleza Há pouco perguntava como é que se deve pronunciar o nome deste programa E é Maluco Beleza Por causa daquele senhor que está ali O álbum do Raul Seixas Tu conheces o Raul Seixas? Conheço Mas não deste álbum Então o que é que tu conheces o Raul Seixas? Epá, conheço o Gita Que é o álbum assim mais histórico Gita Opa Mas já me esqueci Não conhece a metamorfose ambulante? De nome Prefiro ser Sim, sim, claro Que sabe a metamorfose ambulante Não é deste álbum? É possível que seja É possível que seja Mas há uma música em particular Que se chama Maluco Beleza E que é uma espécie de mantra Para todo este projeto E eu quando conheci o Raul Seixas E esta música em particular Acredita que eu pus na cabeça Um dia quando tiver um projeto Eu vou dar este nome ao projeto Eu como não sabia deste álbum Pensava que isto era alguma coisa Tua Maluquice pela música africana Até porque é o Beleza O Unas é o Unas maluco Beleza E depois é o Beleza da casa A mítica casa Beleza Mítica casa Mas não tem nada a ver E eu não consigo dizer beleza Maluco Beleza Maluco Beleza Não soa Não soa Gimba O que é que vai ser esta conversa? Epá Isto é o que tu quiseres Olha Eu tenho algumas perguntas para te fazer também Isto é ótimo Epá É tão bom Se bem que eu levo sempre porrada Tu falas quase tanto como os convidados Tudo isso Mas se isto é uma conversa O que é que querem? Às vezes falo tanto ou mais que os convidados Ainda bem Mas é que depois as pessoas dizem Que eu sou ecocêntrico Queremos saber coisas de ti Não sei Eu exponho muito aqui no programa Ainda dá E também gosto de expor os convidados Se assim eles entenderem Eu não obrigo ninguém a expor-se Isto é uma conversa São duas pessoas que vão conversar Vamos embora Tu nem sabes muito bem como é que haste de começar isto Estava à espera quando eu inicio Não, eu queria-te perguntar Espera aí já Uma pergunta que eu tenho Guarda isso para a conversa Ah exato, ok Está bem Porque agora o que vai acontecer, Jimba Isto é apenas um preliminar Já te anunciámos Há pessoas que não fazem a mínima ideia de quem tu és Eu acredito que há muita gente Sem querer-te ofender Mas quem tem menos de 20 anos Calhar não sabe muito bem quem tu és Ah, pois não Nem eu sei quem é que são essas pessoas Com menos de 20 anos Por outro lado Quem tem mais de 30 30 e 40 da minha geração Sabe seguramente quem tu és De um projeto chamado Afonsinhos do Condado Way back in the 80s E depois há malta que te conhece de outros projetos mais recentes Nomeadamente com o Manuel João Vieira E portanto há aqui uma Há aqui gente que se calhar vai te conhecer pela primeira vez E há outra que está muito gostaria de saber o que é que tens feito Porque estás um bocadinho desaparecido Se bem que ainda apareces no programa Donos Diz Estudo Estou Estou no seu chefe de orquestra Chefe de orquestra De uma orquestra de três pessoas Exatamente Bom, então já vá explicar que este é apenas um preliminar Nós costumamos fazer o seguinte Um jogo do sério Para promover isto a sério Estás a par? Vamos embora Estás a par Eu neste momento não estou a ver Não te estou a ver a cara toda Portanto não é justo Exatamente Tem que estar a sério, é? Podíamos fazer É que vamos pegar o microfone Ah, exato Baixa o microfone Não, desvia para o lado direito Direito Para o teu lado direito Não, não, podes puxar mesmo Podes puxar mesmo Exato, faz mesmo assim Exatamente Um dia vou fazer um jogo ao contrário Que é o jogo do riso Que é As pessoas começam a rir E só perde Quem fica a sério Quem fica a sério Quem parar de rir Um dia tem que fazer isto Mas contigo Não é que tu não mereças nada Algo especial Mas eu gostava de fazer o jogo do sério Outro school contigo Vamos embora Portanto vamos estar a olhar um para o outro E perde Gimba Quem esboçar um sorriso Se quisermos ir pela Pela via Vernacular Do uso do vernáculo Também estamos à vontade Se quiseres Eu não obrigo ninguém Ninguém a dizer caralhadas Portanto olha Estás pronto? Estou pronto É aí Espera aí Eu não estou Esse riso é um riso o quê? Bom É um riso de despeito? É um riso de De despeito É um riso de despeito É um riso preliminar É um riso preliminar Então vá Marco Bora lá O que é que acontece a quem perder? Apenas a vergonha Tu estás-me a ver Estou Estou Sabes que eu sou estrávio Tu riseste Não parei Parou 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 já Vai jogo abaixo Jogo abaixo Tudo isto é assim Tu dizes uma coisa e riseste Da tua própria frase Desculpa Perdi Pronto Uma derrota Mas perdeste de uma forma muito explicente Eu não gostei disso Tu não estavas a levar isto a sério Tu não estavas a levar O jogo do sério a sério Pronto Lamento Pronto Braços cruzados Sabes que eu sofro Sabes que eu sofro de esterabismo Muito mal para ele Eu disse que sofria Que sofria Ele disse que sofria Olha, tens de fazer um rewind Ele disse que sofria Ou padeço O que é que eu padeço? Você padece um urso Não está correto Porque de facto O esterabismo não é propriamente um sofri Não é um sofri Não é uma doença Não é uma doença É uma condição, não é? Às vezes é Tu és estrábico mesmo Sou Eu tenho dificuldade Por sempre em olhar para uma câmera Porque eu tenho um olho Repara Um olho virado para a doca Como se chama Um olho virado para a doca Portanto A minha geometria dos olhos Está desafinada Sim E de criança Tenho um mecanismo Que me põe um dos olhos em off Eu tenho os dois olhos abertos Mas um está off A sério? Porque se tiverem os dois on Eu vejo duas imagens Vejo dois on E quando quero vejo Neste momento estou a ver Portanto ligo on Mas claro que isso não dá jeito nenhum Mas tu dominas isso? Combina Isto para guiar dá um jeitazo Guias sempre estão de noite Com o olho esquerdo Uma horita Depois o olho direito Outra horita E está sempre a andar E se quiseres curtir Tunga? Agora vou acionar os dois Epá É fácil É como pestanejar Pois para ti já é automático E portanto Tenho dificuldade Em olhar Portanto Posso estar a olhar Só com um olho Mas por isso é que tu perguntaste Para onde é que tu estás a olhar Pois não Porque eu tinha outro olho A pontar para o outro lado Mas eu por cá estava a perguntar Se estavas-me a ver No sentido em que tu sofres Para além do estrabismo Tens uma Tens uma Pus umas lentes Eu posso estar sem óculos Na realidade Então peraí O que é que está aqui a acontecer? Quem és tu Jimba? Bem eu sou um Bem vamos descobrir Descubra na próxima hora Descubra na próxima hora Vamos iniciar a nossa conversa Deixa-me só fazer aqui Uma nota preliminar O Jimba é um Para quem não o conhece É um músico extraordinário Reconhecidíssimo na nossa praça Créditos mais do que firmados Toda a gente do meio Sabe quem é o Jimba E toda a gente que conhece o Jimba Exceto ele próprio Sim Toda a gente que conhece o Jimba Sabe a pessoa extraordinária que tu és Tu és um gajo incrível Um conversador nato E é um privilégio Hoje estar à conversa contigo E o Una está sempre a passar a mão Pelo pelo dos convidados Mas é verdade Este gajo é um conversador É incrível Estar à conversa com ele E pela primeira vez Tenho aqui um espaço Onde nós podemos conversar Vamos embora Eu acho que tu tens-me convidado Significa que isto bateu no fundo Quer dizer Mais baixo que isto não há É tão mentira Tipo Se cás convidou-me É porque não tem mesmo mais ninguém Quer dizer Eu convidei-te Porque tens-me convidei-te Não por nenhum motivo em especial Não tens assim nenhum projeto Que eu saiba Agora a arrancar Por acaso tenho Olha Então vamos falarmos só sobre isso Guardamos isso para a conversa Vamos guardar para a conversa Tenho Tenho Ou seja Ao fim de muitos anos Tu sabes que estou na música Há meses, muitos anos Há décadas Na realidade Se comemorar Como os artistas Costumam comemorar Uma minha próxima comemoração E é para o ano que vem Quantos é que são? Quarenta Mas aconteceu uma coisa É pá Que eu durante estes quarenta anos Sempre toquei A colitada Ou seja Eu comecei com um du Que era o tiro Luíro Vladimir Que era eu e o Jorge Com quem mais tarde fizemos os Afonsinhos Portanto amigos da escola Depois passámos De dois passámos a ser três Depois dos Afonsinhos Toquei com os irmãos Catita Depois tive a minha própria banda Que foi ao teu programa Os Bandidos E nunca Nunca calhou Nunca calhou Apareceu sozinho Estás a perceber? Ou seja Nunca me assumi sozinho É pá Podes-me perguntar Porquê não aconteceu Um astral Não sei Uma conjugação qualquer Até que um dia destes Pensei É pá Também Muito por culpa da crise Porque repara Eu tinha um grupo Com cinco pessoas Pai E às vezes Tu tens um contacto E perguntam Então não podem vir só três E quando tive Aquelas meninas As Royalettes Mas elas não podem vir Só duas Até o próprio Manel João Ultimamente tem andado A tocar sozinho Tem feito Atuações sozinho O que é ótimo para ele Porque ele finalmente Aprendeu a tocar guitarra É pá E eu Também vesti um bocadinho Essa 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 pele Do artista sozinho Do canta-autor Do canta-autor É pá E estou a gostar imenso E realmente Por exemplo A Tita Está-me sempre A Tita A minha mulher Está-me sempre a dizer É pá As músicas não precisam De mais nada Não precisam de baterias Eu tenho a mania De fazer gravações Com baterias Com samples Com cordas Com cordos Com muita coisa Ainda no teu sótão É outro sótão Sim O meu sótão É o melhor sótão da rua É pá E na realidade As canções São aquilo Só na guitarra Só a voz e a guitarra Não é preciso mais nada Realmente Vamos falar disso Já estamos aqui Guardamos para a conversa Guardamos para a conversa Se quiserem ouvir a conversa Com estes e outros temas Sejam atentos para a semana É o nosso convidado É o meu convidado especial Da semana Eu vou estar atento Vai estar atento Já estou atento Mas vou estar ainda mais Então até já malta Até já Até já Agora é ali dizer adeus Isso Qual é a câmera? Eu posso olhar para as duas Eu posso olhar para as duas Eu posso olhar para as duas Eu posso olhar para as duas